Olá, boa noite. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula de história. Eu sou a professora Mary Hardis e espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Então nós vamos começar falando sobre história. Hoje nós vamos começar a nossa aula com questionamento. O que é história? Na verdade são três questões. Para que serve estudar história? E a última, como estudar história? Então são essas três questões que vai ser o nosso norte da aula de hoje. Ok? Vamos lá? Vamos começar aqui. O que é história? Você já parou para pensar? Quando você vê o professor de história chegando na sala de aula, o que vem na sua mente? Vamos ver então? São dois conceitos bem interessantes. O primeiro deles é o conjunto de conhecimento relativo ao passado da humanidade e a sua evolução segundo o lugar, a época e também o ponto de vista escolhido pelo historiador. Ela também pode ser a ciência que estuda eventos passados com referência a um povo, a um país, a um período ou a um indivíduo específico. Como estudar história? Vocês já pararam para pensar? Qual é a forma certa de estudar história? A primeira coisa que nós precisamos saber é que nós, seres humanos, nós somos seres sociais. Isso significa o quê? Significa que nós não vivemos isolados, pelo contrário, nós precisamos viver em grupos, nós precisamos viver em sociedade. A princípio por uma questão de sobrevivência, mas depois passa a ser parte da natureza humana ser um ser social. Você precisa viver em sociedade. E para que a gente possa entender esse ser social, o ser humano como ser social, nós precisamos, a primeira coisa para entender a sociedade, nós precisamos nos despir da nossa cultura para compreender a cultura do outro. Porque só assim você não vai correr o risco de praticar a exclusão, a desigualdade. Então você se despindo daquilo que você acredita, das suas crenças e vendo o outro da forma com que ele se vê, vai facilitar muito para você entender a história da sociedade humana. Outro ponto, nós precisamos também partir do presente para entender que o ser humano já fez, a partir de toda a experiência que foi elaborada, que foi criada lá no passado, nós vamos poder então, com todo esse significado, com toda essa história que já foi construída, nós vamos poder evitar cometer os mesmos erros que foram cometidos lá no passado. E dessa forma nós vamos criar uma diretriz. E essa diretriz, ela vai ajudar para que a gente possa construir o nosso presente de uma forma justa, para que a gente possa ter um futuro igualitário. Vocês estão entendendo? A gente precisa conhecer o passado, ver as coisas que não deram certo, as coisas que são erradas, mudar a nossa forma de agir no presente para construirmos um futuro justo e igualitário para todos. Por que nós devemos fazer isso? Porque nós temos um papel na sociedade, você tem um papel na sociedade, eu tenho um papel na sociedade, nós somos agentes de transformação no meio em que nós vivemos. Então, cada um de nós tem esse papel, ser agente de transformação na sua sociedade. Então, gente, estudar história não é só estudar para passar de ano, para tirar boas notas ou para ter um conhecimento. Na verdade, seria mais um projeto mesmo de cidadania, né? sermos agentes de transformação, sermos cidadãos, ok? E agora eu vou colocar para vocês algumas dicas muito interessantes, que eu diria, assim, importantíssimas para você saber como estudar história, né? Como você compreender a história de uma determinada sociedade. Então, nós vamos começar aqui a falar com estruturas sociais. O que são estruturas sociais, tá? Eu trouxe aqui uma imagem, são, na verdade, são quatro personagens. Nós vamos ter uma enfermeira ali, uma médica, vamos ter um professor, vamos ter um policial, né? E uma bombeira, né? Uma mulher ali, né? Fazendo o papel na profissão de bombeira. Então, são quatro profissionais. O que esses quatro profissionais têm a ver com a questão que eu vou abordar agora? Vamos lá? Uma coisa importante, né? Que a gente precisa saber é que a história, ela estuda a sociedade baseada nas estruturas sociais. Eu vou simplificar aqui para vocês. Por exemplo, quando você vai estudar matemática, você estuda números. Quando você vai estudar português, você estuda textos, letras, né? E quando você vai estudar história, você estuda a sociedade. Mas essa sociedade, é só você abrir a janela e estar lá a sociedade? Ou você ir ao mercado e encontrar a sociedade? Não. A sociedade é algo abstrato, não é palpável. Mas ela está em todo lugar. Eu faço parte da sociedade, você faz parte da sociedade. Mas ela não é algo que você vai enxergar ali a olhos nus. Então, para que você entenda, para você conseguir estudar a sociedade de um determinado povo, você vai ter que se basear no que nós chamamos de estruturas sociais. E eu trouxe aqui as cinco estruturas sociais que vocês precisam conhecer. E a partir do momento que vocês vão conhecê-las, você vai poder, então, estudar a sociedade da forma correta. Correta. Vamos começar aqui com a política. O que é política? O que é estrutura social política? Ela é um conceito básico, né? Então, o conceito básico da política é que é uma ação de regras, um conjunto de regras que rege uma sociedade. Então, a estrutura política nada mais é que um conjunto de regras que vai reger a sociedade a qual você faz parte. Então, você faz parte de uma sociedade e a estrutura política está ali para organizar essa sociedade. Aí nós temos a segunda estrutura, que é a economia. O que é a economia? É o nosso jeito de utilizar todos os recursos que fazem parte do meio que a gente vive. Aqui, Luiz Eduardo, quais são os recursos que fazem com que a economia da nossa cidade se desenvolva? Basicamente, é o agronegócio, é a agricultura. Então, através da agricultura, nós vamos ter outros setores, todos os outros setores, eles estão interligados dentro do agronegócio, dentro da agricultura. Então, a economia nada mais é que os recursos que existem na sua sociedade e que você vai produzir, você vai distribuir, você vai acumular, você vai consumir esses recursos. Então, a base econômica são os recursos. E a terceira seria a própria sociedade, estrutura social, a sociedade. O que é isso? É o posto qual você ocupa. Eu sou professora de história, então o meu papel, que eu desempenho na sociedade é ser professora de história. É óbvio que eu sou mãe, é óbvio que eu sou esposa, que eu sou filha, mas o meu papel na sociedade é ser professora de história. É como um grande quebra-cabeça no qual eu faço parte desse grande quebra-cabeça, eu sou uma pequena peça desse grande quebra-cabeça. Assim como você, com sua mãe, seu pai, enfim, todos nós fazemos parte desse grande quebra-cabeça chamado sociedade. Religião. O que a religião tem a ver com estrutura social? Ela é o conjunto de crenças que fazem parte de uma sociedade. Toda a sociedade tem suas crenças, suas mitologias, seja lá qual for, mas toda a sociedade precisa de uma religião. E a última seria a estrutura cultural. É todo tipo de manifestação que você cria, que você produz e que você considera, tudo isso faz parte da cultura. Por exemplo, quando você está ouvindo uma música, você está produzindo cultura. Quando você tem uma ideia, você está produzindo cultura. Então, tudo que você faz, todas as manifestações, você está ali conectado nas redes sociais, você também está produzindo cultura. Então, esses são os cinco pilares que fazem parte das estruturas sociais. E eu vou deixar agora um exemplo que vai facilitar para vocês. Imagine uma mesa bem grande, bem pesada. Essa mesa vai precisar de sustentação. O que é essa sustentação? São os pilares. Em vez de quatro pés na mesa, nós vamos ter cinco. O que vai acontecer? Então, a mesa, ela vai precisar o quê? Desses pilares para que ela possa ser sustentada. Quem são esses pilares? Esses pilares nada mais são que as estruturas sociais, que é a política, que é a economia, que é a sociedade, que é a religião e que é a cultura. E partindo dessas estruturas sociais é que você vai estudar uma sociedade. Você vai estudar a política dela, a economia, a sociedade, a religião e a cultura. E aí vai facilitar a sua compreensão em relação a determinada sociedade. Aqui eu trouxe a Lei Maria da Penha, a Lei de 11.340, de 7 de agosto de 2006. Então, nós temos aqui um artigo que fundamenta, que torna legal a Lei Maria da Penha. Ela está na estrutura política, ela foi criada como uma lei, como uma regra, onde as mulheres não podem ser agredidas, as mulheres não podem sofrer violências domésticas, nem físicas, nem verbais. Então, existe uma lei que protege, são regras que protegem, que faz parte da nossa sociedade brasileira. Então, faz parte da estrutura política. Então, vamos ver aqui o que a Dra. Maria da Penha Maisário Siqueira fala. A história, ela serve para se entender o desenvolvimento da sociedade e dos valores da humanidade. Como ela, o historiador, ele constrói, ele divulga conceitos e ideologias com o intuito de promover uma melhoria na vida das pessoas. Então, é esse o motivo para se estudar a história. É buscar os conceitos da sociedade e garantindo, assim, uma melhoria, para que as pessoas possam ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. A divisão da história. De acordo com a visão clássica e tradicional, a divisão da história da humanidade, ela é feita em quatro grandes períodos, que também são chamados de idades. Vamos ver, então. Essa divisão em período, ela foi criada para facilitar o estudo a respeito da história geral e também do planeta. Esse processo de divisão da história, ele é bastante complexo. Afinal, periodizar significa indicar períodos, demarcar tempo histórico, com marcos significativos, apontar elementos que caracterizam o tempo demarcado. Para isso, eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo. Então, vamos entender aqui essa linha do tempo. Nós temos ali a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vocês podem observar que elas têm um período de começo e finalização. E para cada período de início e fim, ela tem um marco. Por exemplo, a pré-história, ela começa há 200 mil anos e vai até 4 mil anos antes de Cristo. E o marco dela, o início dela, é o surgimento do Homo Sábis. E o fim da pré-história é o surgimento da escrita. Já a Idade Moderna, ela começa com o surgimento da escrita e ela vai terminar com a queda do Império Romano. A Idade Média, ela começa com a queda do Império Romano e termina com a queda de Constantinopla. E a Idade Moderna começa com a queda de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa. E assim, chegando até a Idade Contemporânea, que é a Idade Atual, a qual nós fazemos parte. Então, observem, para cada período da história, nós vamos ter um tempo, uma data e um período, um fato histórico marcante. E assim, vai facilitar a compreensão dos estudos da história. Então, isso chama-se linha do tempo. E para nós finalizarmos a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo que eu criei relacionada exatamente ao tempo que nós vivemos. Então, essa linha do tempo é sobre as grandes epidemias ao longo da história. Então, nós vamos começar lá com a peste negra, que começa lá no século XIV. Aí nós vamos para a cólera, que é o século XIX. Daí nós vamos ter a tuberculose, que é também o século XIX. A varíola, que começa lá no século XIX e vai até o século XX. A gripe espanhola, que é o século XX. O sarampo, também século XX. A AIDS. E, por último, no século XXI, nós vamos ter a epidemia, né? Que seria uma pandemia, né? A epidemia aí do coronavírus, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, eu trouxe essa linha do tempo para vocês entenderem. Assim como eu estou colocando das epidemias, nós podemos colocar de qualquer situação, inclusive da sua história, da sua vida, a gente pode criar aí uma linha do tempo da história. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E eu aguardo vocês. Até a próxima.